Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato Na filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017, eu começando o donto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato Na filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira vai ser amor ainda Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em me, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a palavra de Felipe, bebê Chama na pressão E surtiu Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem foco e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em me, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Chama Chama Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse copor morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse copor morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Ana Castelo Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento Cê manja dos movimentos Vamos lá Esse copor morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse copor morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Goiara, vem As que não valem nada Nós apaixões só É a Castelo Já rolou o pão Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora Que administra beijo Beijão na frente do papo Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma figada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada E planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma figada iludida Não, palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora Que administra beijo Beijão na frente do papo Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem a dançarina que até nos moda A dançarina que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma figada iludida Não, palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade De uma figada iludida Não, palhaça Boia, boia, foda Palhaça, minha mãe Boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Ana, 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 é verdade Não, a princesa, gente Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o P-P-P-P-P- Se prepara As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota a pibela, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não vai chegar As boiadeira não dá pra encarar As boiadeira não dá pra encarar Bota a pibela, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelachá pra carandá Batão vermelho pros trios cheia Bota o fidelachá pra carandá Batão vermelho pros trios cheia Paranapapa, paranapapa, paranapapa Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapa, 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 paranapapa Melody, nós são embaçada, na galopada Se ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós são embaçada, na galopada Se ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara De calão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Pra já dona cheirozona Na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, 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 cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Upa, 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 cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Galopando gostosinho Upa, 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 cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy que é faixa preta Chê, 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 chê Madeira Chê, 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 chê Ela galopa a noite inteira Chê, 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 chê Desboiadeira Chê, 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 chê Madeira Pedro Sampaio Vai Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O beat que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai Upa, upa cavalinho Upa, upa cavalinho Upa, upa cavalinho Galopando gostosinho Upa, Upa, Cavalinho, Upa, Upa, Cavalinho Upa, Upa, Cavalinho, galopando gostosinho Upa, Upa, Cavalinho, Upa, Upa, Cavalinho Upa, Upa, Cavalinho, sentando no macetinho Pedro Sampaio, vai! Boa, Yadeira Explodiu! Imagina nós dois lá na roça juntinho Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roça do bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso irmão É a boiadeira do que o boy sabe fazer É a boiadeira do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Fala em casa comigo, eu quero você Fala na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada na boiadeira bebê É a boiadeira Felipe Moreno Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente dona de mim mesma É boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender de um macho Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cixeira Bebe boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade E eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto De baixo pra cima, cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Ai, meu amor Ai, meu amor É o Zagro Boy, a boiadeira Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisade brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do garo de raio, do que ou de carvalho No tipão na roça O asparte acho bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê E os meninos da pecuária Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisade brilhante atualizando a moda Leo e Rafael Eu vivo a lida do gado de raio Que eu de cavalo no tipão da roça Asparte acho bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca, a mulher anda no galope Quando o belante toca, a mulher anda no galope Galopa, 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 não para Chega só do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Fogamado no galope das meninas da pecuária Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor, nós tem pra mais de medo Quero explicar pro coração que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praia Trouxe pedido a sua falta Ai, ai, ai Eu já tentei, mas eu sei você É tipo um laçado, se corda Bota sem espora Eu já tentei, mas eu sei você é É tipo um lida, sem moeda Vaqueiro, sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama... É, ele fez a boiadeira É a boiadeira, uma perreira Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praia Tô sentindo a sua falta Ai, 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 eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda, bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada, vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu não sou nada, chama que sem tu não sou nada Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda, bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lida sem boiada, vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama, chama Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Chama que sem tu não sou nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A viagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha de gel O cor de cabana agora foi trocar Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar A goiadeira Aumenta o som, acende a luz E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira As boiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro som no talo DJ, essa batida tá espetacular Segura meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Aumenta o som, acende a luz E mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira E mulher bruta pode rebolar Aumenta o som, acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Aumenta o som, acende a luz Não acende a luz Essa cidade tem que respeitar As boiadeira Aumenta o som, acende a luz Eu já falei, vou repetir Nós é da roça, bebê E se bater de frente Os playboyzinho vai sofrer Final de semana Nós é da poeira Fim de semana Nós aciona as boiadeiras Coloca chapéu em fivela Poderosa elas Quando chega as moças do agro A cena é toda delas De high look zero Vem com a estrela Com o som no tal E as amigovindas na castela Ah, 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 boiadeira Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou do mato Eu sou meio largado Só que tem umas paradas Que só eu que faço Eu sou bom de beijo igual Eu sou bom de laço Rola no cowboy Que eu faço regaço Pode ser na cama Ou na quatro por quatro Rola no cowboy Que eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro E vou te dar trabalho Falando em emprego Minha munheca Já tá cansada de assinar Carteira de trabalho Nós dá trabalho No faraná E o agro como é que tá? Não para, não para, não para, não para Vinte e poucos anos Vinte e tantas ligações perdidas A gerente da Cicred Querendo ser minha amiga Quem é esse agroboy Que tem mais de uma milha? É eu É claro que é eu Agora todas elas Querem ser mãe de um filho meu É eu É claro que é eu Agora olhar na minha cara pelada E falar que a roça não venceu Falou que gosta Aqui da roça Quer ir comigo Pra linda A criatura Minha fronça Dialecto Caipira Ela bebe cerveja Dá tapa na mesa Adora ouvir as matuna A boiada estourou Os menino apaixonou E como é que não se apaixona? Não é a toa que PIB Começa com P Sertanejo Começa com SD SD só Já sempre cê foda E que cê foda Quem não gosta de moda É disso que nós gosta Como é que não chonda na roça? É disso que nós gosta Nós é novo Mas sabe das moda É disso que nós gosta Como é que não chonda na roça? É disso que nós gosta Nós é novo Mas sabe das moda Juntos É o LP A boiadeira O Cris Não entende Vax Showman DJ Foi que falou Que as maloca Não senta nos boiadeão Aqui jacaré Não é do peito É do pé Por eslocado Proporcionando o que elas querem Ajeita a menina Cheia de ouro no pescoço E eu de luxo E boto na preto fosco Eles perdem a linha Se nós brota no bailão Nós juntas Juliette e Chapelão Bota o chapéu na cabeça Bota o bota a bota em mim Bota o chapéu na cabeça Bota o bota a bota em mim Ficando no fazendeiro Galopa no gostosim Ficando no fazendeiro Galopa no gostosim Ai! Divagarinho Galopa no gostosim Divagarinho 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 Ela se amarra E muda no pião Sem cela Ela se amarra E muda no pião Sem cela Ei! Vez no beat Máquina de hit Esfudiu! Quem foi que falou Que as maloca Não senta nos boiadeão Aqui jacaré Não é do peito É do pé Por eslocado Proporcionando o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo boto na preto fosso Eles perdem a linha Se nós brotam no bailão Nós juntas Juliette e Chapelão Bota o chapéu na cabeça Bota o bota a bota em mim Bota o chapéu na cabeça Bota o bota a bota em mim Ficando no fazendeiro Galopa no gostosim Ficando no fazendeiro Galopa no gostosim Ai! Divagarinho Galopa no gostosim Divagarinho Divagarinho Alô Pereira Bota o chapéu na cabeça Bota a bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça Bota a bota e bota nela Ela se amar e montar no pião sem cela Ela se amar e montar no pião sem cela Ela se amar e montar no pião sem cela Vez no beat, máquina de hit Explodiu! Ei! 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 Vai queira apaixonado Criado, criado, mato Me chamou pro fazendinha dois e eu disse claro Tudo que eu quero é mais, quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor Tudo que eu quero é mais, quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor De brinde ela ainda usa bota, seu hobby é andar de cavalo Mas pra mim pouco importa porque o vaqueiro tá apaixonado Ela é do tipo que nunca dá bola, mas quando tá afim sabe em jogar baixo E impossível esquecer a noite eu e você na minha 4x4 Tudo que eu quero é mais, quero mais do seu amor Eu troquei prova de laço pra ficar debaixo do seu cobertor Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Os agroboy fazendo diferente, criamos hip-roça, abrimos sua mente Conheci essa menina da cidade grande Que veio no interior visitar sua tia Por coincidência tinha um show de sertanejo Num barzinho novo numa cidade vizinha Eu também sem fazer nada fui dar um confere Coloquei o meu chapéu, liguei minha caminhonete Cheguei e vi ela sozinha tomando uma long neck Cantando um Jorge Mateus de 2007 Esse larga de besteira e vem me dar um beijo Desculpa ser invasivo, esse é o meu jeito De onde vem essa menina de cabelo preto? Sou do Rio de Janeiro Ela pediu um isqueiro, não quer meu paieiro também Vai que ela quer o agroboy, o agroboy tá querendo também Hoje eu saio mais cedo dessa baladinha rural com meu bem Vem comigo que eu te mostro que o agro não para e eu não paro também Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece e não viu o que faz essa moça Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou É um LP falando de amor Hoje eu saí sem intenção de voltar cedo Hoje é dia de piseiro, de toma líquido vermelho Mas quando eu te vi, eu disse adeus amigos boiadeiros Acabou a vida de solteiro, vou meter um anel naquele dedo Não sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota em mim É, não sei explicar, só sei que foi assim Ela falou no meu ouvido Bota, bota, bota em mim Vem cá, chama, é você quem manda Qual vai ser o destino dessa picape branca? Espetinho e brama, champanhe em cama Ou a gente para embaixo de um pé de manga e se ama? Atire o primeiro chapéu vaqueiro que um dia não se apaixonou Se não apaixonou é porque não conhece Não sabe o que faz essa moça do interior Salve, salve, Luque Matheus na casa É o trap, é o funk, é o sertanejo Desde 2017, vem assim ó Vai Luque Matheus Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chegou mais uma vez do rolê Toda despenteada, toda borrada Como é que ela vai explicar? Me chamaram por fazendinha ou de Nike no pé Mas é que eu faço sertanejo tipo maloqueiro Demais pra alguns, mas fazer o que? Se é o que a gente é Representando as quebradas do interior brasileiro E pro pai dela eu falei Que eu não sou fazendeiro, mas eu vou plantar E que nós não tem terra, mas vai te enterrar Quem duvidou do som do sonho, o Paraná Tá vendo fazendinha, Luque Matheus que tá Eu que está lá, vamos usar na era do Guilhermão Sem asfalto virado ali na São João Trombei ela, trajada, bota e chapelão Sentou no pai de cima, não saiu Mas se essa bunda fosse minha Eu levava pra Londrina Tupava essa novinha e não devolvia Pois se quiser, baby, se quiser sentar Tá com o malvadão sereno Ela diz que curte o som dos agrobóis Vibe casalzinho, ela quer com nós Na playlist dela tem no Gui Matheus, tem Ana Castela, tem Lobé Nunca se hesita, se faz trade likes Fazendinha acesso e tropa da Good Vibes Quem prova perde mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os pinhão chonar Se fosse só um rosto bonito Debaixo desse chavelã Pia um pia fino Quando eu assumo as rédeas dessa situação Coloca o dedo aqui Quem nunca se apaixonou Abriu umas latas, foi pra remoada E nem lembrou desse amor Porque a gente supera no rodeio e vaquejada Tamo voando alto igual pecuária Prova e pede mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os pinhão chonar Quem prova perde mais Vai ser bom pra lá As boiadeiras faz Os pinhão chorar Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso Feita um sertanejo Desdenhou do meu jeito Falou mal do meu trabalho Disse que meu defeito É ser envolvido no agro Hoje nós tá na moda Somos mais cabeceira As bruta chega a chora Quando a viola ponteia Aí cê pisou no meu carro Eu mandei fazer um laço Do couro de um boi carreiro Pra laçar essas novinhas Que mexem com os boiadeiros Se é pra chorar eu choro Se é pra beber eu bebo Só não fala mal do nosso Feita um sertanejo Não vem depois Reclama de nós dois Que é feijão com arroz E não valeu a pena Não vem depois Reclama de nós dois E a gente fez amor Na caminhonete inteira Para de olhar Os meus stories E vem me ver Aqui pessoalmente Eu sei que você Não vai mudar Mas tô com uma baita Saudade da gente A gente não vale porra nenhuma Já tô chegando Baby, cê arruma Vai ter remédio nessa madruga Mas de manhã você não me procura É muita loucura A gente se vê Mas essa loucura É o que me dá prazer Baby, já tô brotando aí É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É a boiadeira E a hit Making Para de olhar Os meus stories E vem me ver Aqui pessoalmente Eu sei que você Não vai mudar Mas tô com uma baita Saudade da gente A gente não vale porra nenhuma Já tô chegando Baby, cê arruma Vai ter remédio Essa madruga Mas de manhã você não me procura É muita loucura A gente se vê Mas essa loucura É o que me dá prazer Baby, já tô brotando aí É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É que na sua cama Magia acontece Tô querendo de novo Aquele sobe e desce Depois que acaba Tu pede e reveste Depois que acaba Tu pede e reveste É a boiadeira 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 Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi Tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece Um playboy de carro Rebaixado Estilo vida louca Querendo passar mel Na minha boca Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja Churrasco Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja Churrasco Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Que ele é cercado De arame E farfado É mais uma da goiadeira Eu sou tipo um pão Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy De carro Rebaixado Estilo Vida Louca Querendo Passar mel Na minha boca Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja Churrasco Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Nós gostar de som Tripidando cerveja Churrasco Aqui nós É da nossa bebê O sistema Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado De arame E farfado Pra chegar no meu coração Pega estrada de barro E ele é cercado De arame E farfado Nós é na roça Bebê Uhul DJ Lo Carpete Me conheceu Já que se mudar Aqui pro interior Deixo o carro Na garagem Pra andar de manga Larga marchador O cabelo Chanel Deu lugar pro chapéu É cheia de terra É gel Doe de cabana Agora foi trocado Por o perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira DJ Lo Carpete A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira DJ Lo Carpete Me conheceu Já que se mudar Aqui pro interior Deixo o carro Na garagem Pra andar de manga Larga marchador O cabelo Chanel Deu lugar pro chapéu É cheia de terra É gel Doe de cabana Agora foi trocado Por o perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira DJ Lo Carpete A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira Cerveja A patricinha virou Bonhadeira A bonhadeira chegou, meu bem GG, no Carpite GG, no Carpite Debaixo do mesmo céu Respirando o mesmo ar Em dois corações com saudade Só pela metade querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro Podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar O fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá O vento que rouba teu cheiro Podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você é separar O fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é separar O fogão da leia, o céu do luar Eu sem você é separar Eu sem você é acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você não dá 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 Se eu falo errado Se eu ando tudo cheio de barro Onde você vai de carro eu vou de cavalo Nós é brabo Nós é brabo Nós é brabo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão de cada dia É na lida Não é porque eu vim da roça Não é porque eu vim da roça Que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho Do interior Eu sou boiadeiro Sou puro sangue Sou puro sangue Sou madrô Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho Do interior Eu, eu sou boiadeira Sou puro sangue Sou madrô Sou Se eu falo errado Se eu ando tudo cheio de barro Onde você vai de carro eu vou de cavalo Nós é brabo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão de cada dia É na lida Não é porque eu vim da roça Que eu não vou vingar Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho Do interior Eu, eu sou boiadeiro Eu, eu sou boiadeiro Eu, eu sou roceiro Com muito orgulho O interior Eu, eu sou boiadeiro Sou puro sangue Toma, Deus Sou O amarelo é a soja O verde é o pasto O azul abenço O branco das cabeças Toma, Deus Não é, eu sou roceiro O amor Eu, eu sou roceiro Boiadeira, às vezes no silêncio lá da roça Eu fico imaginando só nós dois Às vezes no silêncio lá da roça Eu fico imaginando nós dois O chama na casinha é o som de fazendinha Baby, baby, eu não tô querendo amor de verão Eu só tô querendo um lance, um lance bom Meu livro não fala de romance É fogo na paia e nós é gasolina por baixo, por cima Baby, faz assim, só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta e te levo pro sítio e faço gostosinho E tudo fica em off lá na roça Baby, faz assim, só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta e te levo pro sítio e faço gostosinho E tudo fica em off lá na roça Às vezes no silêncio lá da roça Eu fico imaginando nós dois O chama na casinha é o som de fazendinha Baby, baby, eu não tô querendo amor de verão Eu só tô querendo um lance, um lance bom Meu livro não fala de romance É fogo na paia e nós é gasolina por baixo, por cima Baby, baby, baby Baby, faz assim, só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta e te levo pro sítio e faço gostosinho E tudo fica em off lá na roça Baby, faz assim, só ligar pra mim Eu paro a caminhonete na sua porta e te levo pro sítio e faço gostosinho